Olá, você que nos acompanha na internet já sabe que o fim de semana foi geladinho e com variação nas temperaturas e também no tempo. Nosso estado está sendo influenciado por uma massa de ar seco que está com centro no oceano em frente a Santa Catarina. Também tem uma frente fria avançando pelo litoral do Rio Grande do Sul e nosso estado, tá? Bom, é por isso que já teve registro de nevoeiros ao amanhecer em algumas cidades. Agora, ao longo do dia, a umidade vinda do mar deixa também parte do estado com variação de nuvens e chance de chuva isolada, mais precisamente da Grande Florianópolis ao norte catarinense. No restante do estado, a previsão é de sol ao longo desta segunda-feira. Agora, no fim da tarde, a gente vai ter mais nuvens do Meio Oeste ao Litoral Sul e também grande Florianópolis, gente. E as temperaturas hoje ficam mais altas comparadas aos últimos dias, mas a tendência é que elas voltem a baixar, viu? Vamos falar já sobre isso. Olha só, a máxima de 29 para Joinville, 28 em Itajaí, 27 em Blumenau, em Florianópolis e também Criciúma. Amanhã fica tudo muito dividido, muitas nuvens em todo o estado com previsão de chuva. A chuva inicia pela manhã do oeste ao litoral sul e durante a tarde se estende para as outras regiões. Em alguns momentos, essa chuva pode ser mais volumosa. E dá uma olhada nas temperaturas porque vai ser uma salada, tudo muito misto. Enquanto Joinville faz máxima de 28, assim como Blumenau e na capital 27, nós temos aí 18 graus previstos para Joaçaba, 16 em Lages e 14 em Criciúma. Que loucura, hein? Bom, amanhã eu trago mais detalhes, reforço essas informações e também falo sobre o frio que está voltando aí ao nosso estado, tá certo? Por hoje é isso. Amanhã eu volto combinadíssimo, mesmo horário local, direto da Central do Tempo.